Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Pessoal, se você gosta de um bom churrasco, com carne de primeira e comida com muita qualidade, você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511 3535. 2511 3535. Endereço na tela pra você. Se você é da região do Barreiro e quer saborear aquela bela picanha, filé ao alho, medalhão de frango ou até uma boa carne de acaré, vá conhecer o Aredes. Você vai encontrar uma ótima estrutura, com espaço kids para as crianças, bom atendimento e comida de qualidade. Vá conhecer o Aredes. E hoje a turma lá tá feliz. O Leonardo, cruzeirense, a Camila também, cruzeirense, tão feliz lá. E o Serrão, que é o pai do Leonardo, tá na expectativa, porque ele é americano. E o América estreia amanhã, né? 11 horas da manhã. Vai jogar contra o Figueirense lá na Independência, né? Estarei nessa. Você vai estar lá? Vou estar lá. Vai narrar o jogo? Narrar o jogo. Por que você tá rindo aí, Bira? Não tô rindo não. Porque você falou que o Serrão é americano. Eu conheço três americanos. Eu conheço pessoalmente. Quer dizer, o Serrão, eu fiquei sabendo agora. O Toledo e o pai do Breno também, que é um grande americano. Doutor Júlio Galante, um abraço pra ele. É, isso aí. Falou de três americanos. Tem mais gente americana que você conhece? Tem? Não, quem? Tiago Reis é americano. Ah, Tiago Reis, verdade. Tiago Reis também é americano. Aliás, o Tiago Reis, hoje é a grande final da Copa MCL, 80 anos. O presidente entrega a taça pro time que for campeão, viu? Tiago Reis é de Cipotânia. Pra quem não conhece a região ali, Cipotânia faz parte da grande Alto Rio Doce, que é da onde eu sou. Então, Cipotânia é um pequeno bairro lá de Alto Rio Doce. Um abraço, Tiago Reis. Tá aí, já cutucou, agora manda um abraço. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro e vamos relembrar como é que anda a classificação do Brasileirão. Tá aí, ó. Palmeiras é líder com 25 pontos, o Santos tem 20 pontos, o Flamengo em terceiro com 17, Internacional e Atlético empatados ali com 16 pontos, o Atlético em quinto lugar. Goiás com 15 pontos, é o sexto colocado. Vamos achar o Cruzeiro aí na tabela. Joga pra frente aí pra gente. E o Cruzeiro, cadê o Cruzeiro? O Cruzeiro tá em 18º na zona de rebaixamento com 8 pontos. Agora, pra gente poder, já vimos aí a classificação, já entendemos onde que tá cada clube, vamos conferir os jogos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A rodada aí, ó. Que começa amanhã às 5 horas da tarde, Arena Grêmio, Grêmio e Vasco. E esse Vasco do Luxemburgo, né? E o Grêmio, lá... Deu um suspirinho, né, no final da parada. É, mas a Copa do Brasil empatou com o Bahia no meio da semana. Não foi bom, não. O Renato Gaúcho foi até vaiado. Fortaleza e Havaí, jogo 5 horas da tarde no Castelão. Aí, pô, grande clássico, mas sábado, 7 horas da noite, Paulo. Que dureza, hein? São Paulo e Palmeiras, 7 horas da noite. É, Palmeiras que não perde... Hora de festa, né? Palmeiras que não perde 235 jogos, né? Não dá, não. E aí, Bahia e Santos também, 7 horas da noite também não dá, hein? No sábado. O Bahia que tá muito bem. Tá bem, com o Roger Machado. Acho que não é o último que eu vim aqui, não, mas apostei que o Bahia poderia classificar em cima do Grêmio. Já no domingo, 11 horas da manhã, Flamengo e Goiás. Aí, com certeza, vai ser... Mais de 60 mil torcedores. Vai ser lotado, né? Porque o pessoal do Rio gosta de jogo sábado, domingo pela manhã. Aí é a estreia do Jesus lá no Maracanã. No Rio. E 4 horas da tarde, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. Também tem 4 horas o Corinthians pegando o CSA. E aí, Atlético Paranaense e Internacional lá na Arena da Baixada. Em Chapecó, 7 horas da noite. No domingo, Chapecóense e Atlético. O Atlético vai com o time Reserva. E fechando a rodada, 8 horas da noite. Na segunda-feira. Na segunda-feira, Fluminense e Ceará. Bom, tá aí os jogos. Nós vamos falar rapidinho ainda sobre esses jogos dos mineiros aqui. Mas antes de chamar a Renata, com a última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica pra você que precisa de um celular novo. Ou pra você que precisa consertar seu celular. Procure a Iphoneria BH. Lá eles consertam seu celular com rapidez e segurança. E se você não puder levar seu celular na loja, eles buscam e entregam na sua casa. Serviço de qualidade que te dá comodidade. Você encontra na Iphoneria BH. Ligue no 2516-0268 ou chame pelo WhatsApp no 9855-21055. Agora, vamos dar a última passadinha com a Renata. Cristiano de Ribeirão das Neves. Hoje amanheceu tudo lindo. Ontem foi tudo normal. Cruzeirão cabuloso. Ramon Araújo. Programa top. Sou fã de vocês. O galo foi o de sempre. Nada normal. Sou atleticano e a limitação do time é nítida. Cláudio de São José. Ganhar do Atlético é bom demais. Espero que o Cruzeiro cresça no Brasileiro também. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação e um ótimo final de semana. Tá aí, Renata. Mas você não vai embora ainda não, porque agora, Renata, tem bola de cristal. A gente vai pegar os palpites da turma aqui para os Jogos dos Mineiros no final de semana. Bola de Cristal. Oferecimento bem protege. A proteção veicular que você confia. Começando com a Renata. Tem Cruzeiro e Botafogo. E aí, Renata? 2x0 Cruzeiro. Bira Marinho. Não, 3x0 Cruzeiro. E aí, Thiago? 2x1 Cruzeiro. Paulinho. 3x1 Cruzeiro. Continuando com você, Paulinho. Chapecoense e Atlético. Atlético é um time reserva. 1x1. E aí, Thiago? 1x0 Chapecoense. E aí, Bira Marinho? 2x0 Chapecoense. Ih, rapaz. O negócio tá feio. Vamos ver se a Renata salva. E aí, Renata? 1x0 Chapecoense. Ih, rapaz. Ninguém salvou o Atlético nessa, não, hein? Vai ser desse jeito, Paulinho? Campeonato Brasileiro Atlético ainda não vai dar prioridade? Vai dar prioridade ainda na expectativa para a Copa do Brasil na quarta? Particularmente, eu pensava que tinha que dar rodagem para o time, né? Até para ganhar confiança, vencendo a Chapecoense fora de casa. Mas, segundo o Rodrigo, vamos continuar com o planejamento para que quarta-feira, então, entre o time titular. Pois é. E aí, recebemos a visita do nosso Bruninho, que trabalha aqui na TV à noite. Olha que coisa. Todo empolgado, hein? E eu vou dizer mais, hein? Você não queria o Mano Menezes no time do Cruzeiro, não. Agora você quer. Melhor técnico do Brasil. Tá aí. Isso é paixão pelo futebol. Bira Marinho. Valeu. Valeu, Paulinho. Valeu, Thiago. Como é que o torcedor muda de ideia rápido, hein? Quem perdeu um trecho do programa, tem reprise 11 horas da noite, enquanto marcado segunda-feira, uma hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. E aí, cara. E aí, galera. E aí, galera.